Nós estamos ligadas, queremos ser respeitadas, juntas somos mais fortes, juntas somos melhores, ouçam a nossa voz, é bom saber que não estamos sós. Podemos ser o que quiser, toda mulher, toda mulher. No mundo todo, a Covid-19 tem matado mais pacientes homens do que mulheres. Para os especialistas, o fato de eles terem mais doenças cardiovasculares pode ser um fator que pesa na balança, além do maior consumo de tabaco e álcool. As infecções e mortes por Covid-19 também tiveram um crescimento de 113% em relação às mortes de mulheres que deram à luz. Com isso, o número de viúvas e crianças órfãos de pai, mãe ou de ambos vem se multiplicando. O Brasil tem um órfão por Covid a cada cinco minutos. Dados divulgados pela revista The Lancet mostram que o Brasil é o segundo país com o maior número de órfãos. São mais de 113 mil menores de idade brasileiros que perderam o pai, a mãe ou ambos para a Covid-19 entre março de 2020 e abril de 2021. A destruição dos laços familiares se torna não só um grande desafio emocional, mas também financeiro. Um estudo realizado nos Estados Unidos, feito antes da pandemia, mostrava que para as mulheres, a viúvez resulta em um forte impacto na segurança econômica. Enquanto para os homens, a saúde mental era mais afetada. Mas, hoje em meio ao turbilhão da Covid-19, a instabilidade mental e emocional parece não distinguir gênero ou idade. É sobre isso que vamos conversar hoje, com a psicóloga Valmari Cristina Aranha, especialista em gerontologia e integrante da Diretoria da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. E com Glauci Galúcio, coordenadora do projeto Eu Amo Meu Próximo, que ajuda crianças que ficaram órfãs por conta da pandemia em Manaus, capital mais atingida pela pandemia em número de mortes no Brasil. Olá, sejam muito bem-vindas ao Toda Mulher, que o objetivo da gente é que qualquer tema que a gente aborde, o importante é o que eu sempre falo para os convidados, é a troca. Quem está nos assistindo, participar, entender, porque informação nunca é demais. Apesar de ser um tema muito pesado, os dados mostram uma realidade muito difícil, mas é real, como acabei de falar, os dados mostram. Então, eu queria, primeiramente, começar perguntando para a Valmari. Como que é feita essa análise, primeiramente, psicológica, nesse quadro de vilvez e, acima de tudo, dos órfãos, que a gente chama de órfãos da pandemia? Oi, Marieta, acho que, como você disse, é um tema muito pesado, muito sensível e muito delicado, mas que precisa ser muito tratado. Estamos vivendo uma situação sem precedentes, uma pandemia que nos atinge a todos em condições muito diferentes e nos obriga a reinventar e nos adaptarmos a situações sem modelo. A gente não tem como voltar na nossa história e buscar uma outra situação parecida com essa. E o nosso emocional tem que acompanhar toda essa mudança. Então, para você analisar os impactos de todas as perdas que nós estamos vivendo, e são perdas reais, estamos perdendo pessoas, estamos perdendo trabalho, estamos perdendo atividades e as perdas simbólicas que vão acontecendo. O importante não é a intensidade real da perda, mas é como cada um percebe essa perda e quais os recursos emocionais que cada um dispõe para enfrentar essa perda. Eu trabalho com idosos e pessoas que já têm uma história de vida longa e uma história de várias perdas e superações, algumas com mais naturalidade, outras com dificuldades. E a nossa atenção se desdobra agora em quais os suportes que nós podemos oferecer para que as pessoas deem conta de mais uma perda nas suas vidas. Nós vamos falar de criança também nessa reunião, mas às vezes o idoso não tem mais a vida toda pela frente. Então, essas perdas, elas trazem muito mais sofrimento pela impossibilidade e a incerteza de quando e como vamos poder reparar ou vamos poder seguir a nossa vida, nos adaptando aí, muito próximo do que era antes de toda essa pandemia. Agora, Glaucio, pegando o gancho da Valmari, quando ela disse que muitas experiências, muitas perdas e cada pessoa, cada indivíduo reage de uma maneira. A questão é saber como e aonde e de que forma pedir ajuda, uma rede de apoio. Por isso, eu queria que você, primeiramente, falasse dessa sua experiência individual, porque você também tem uma ONG, através da qual você ajuda, você colabora. Da onde surgiu essa iniciativa? Conta um pouco para a gente da sua experiência até chegar no momento de hoje. Bom dia, Valmari. Muito obrigada pelo convite de estar hoje aqui no programa de vocês. E gostaria de compartilhar um pouco da experiência aqui no estado do Amazonas, que foi um dos estados mais afetados pela pandemia no Brasil. Foi o epicentro da pandemia, foi o estado do Amazonas. E houve uma estatística muito grande de pessoas que vieram a óbito. E, consequência disso, ficaram os órgãos da Covid. Então, em virtude desse quadro, foi criado um projeto chamado Eu Amo o Meu Próximo. É um projeto de amor, de voluntariado, em que o nosso objetivo é minimizar a dor e o sofrimento dessas crianças que ficaram órgãos. E estão em situação de extrema vulnerabilidade social. São crianças que perderam seus provedores e ficaram sem um sustento para viver. Então, nós, enquanto seres humanos, enquanto sociedade, nos unimos nesse momento tão difícil para ajudá-los. Então, o projeto Eu Amo o Meu Próximo, ele leva alimentos não perecíveis, leite, fralda descartada, produtos de higiene. Os primeiros socorros. É um projeto emergencial para essas crianças e adolescentes que ficaram órgãos da pandemia. Valmari, agora a gente voltando mais para essa questão de comportamento psicológico, né? Porque a gente sabe que a pandemia pegou todo mundo de surpresa. Foram impactos nos mais diversos segmentos. Como lidar com isso? Existe uma diferença se a gente pudesse fazer um recorte do estado emocional antes e depois da pandemia de órfãos e até viúveis, porque isso é um processo natural da vida, a morte. Mas existe um recorte diferente antes e depois da pandemia, Valmari? Existe, acho que tem um ponto que é próprio de situações de catástrofes, pandemias, que é o mal-estar coletivo. Marieta, quando você tem uma depressão, quando você tem um quadro de ansiedade, por uma perda, por um desequilíbrio químico, é você. O seu entorno, ele está mais estável. Então, eu posso estar deprimida, meu marido não está, minha mãe não está, meus filhos estão bem. Com a pandemia, estamos todos sendo muito afetados. Então, isso agride um pouco mais o nosso emocional e dificulta um pouco esse suporte mútuo. Porque, às vezes, eu tenho dificuldade de falar do meu sofrimento para alguém que está sofrendo mais do que eu, ou alguém que está sofrendo tanto quanto eu. Por outro lado, isso também desperta a solidariedade, faz com que as pessoas partilhem das mesmas vivências e das mesmas sensações. Eu trabalho com saúde mental há mais de 20 anos e eu nunca vi, nunca tinha visto tanto respeito e preocupação com a saúde mental quanto agora. Porque piorou tudo e piorou muito. O que nós vivemos de diferente agora? Estamos vivendo um processo de luto pelas perdas. Então, seja para as crianças pela perda dos pais e não só os provedores reais que sustentam essa criança, mas também modelo de afeto, modelo de proteção, modelos de cuidado, essas crianças estão perdendo. Muitos idosos perderam os seus cônjuges, perderam os seus irmãos, perderam os seus filhos. Isso também gera uma sensação muito ruim e um luto que precisa ser elaborado. E além desse luto, e discutimos muito isso no início da pandemia, a impossibilidade da vivência dos lutos, seja no sepultamento, seja no velório. Eu sei que essa questão parece muito mórbida, mas é muito importante a gente entender o significado de um velório, o significado de você se despedir de uma pessoa que você ama. E a Covid, a pandemia fez com que nós não pudéssemos velar os nossos mortos, enterrar os nossos mortos com dignidade. E isso também gera uma série de conflitos emocionais. E essa impossibilidade de chorar os nossos mortos, de visualizar toda a situação. E isso vai adiando um sentimento de estresse, que é um termo que também quem não ouviu vai ouvir falar, que são os transtornos do estresse pós-traumático, que é aquela reação emocional que vem quando a situação esfria. Então, depois que tudo se acalma, a gente revive essas experiências numa tentativa de reposicionar emocionalmente. Então, acho que o que a pandemia nos trouxe, aumento de quadros depressivos, principalmente por conta desses lutos não elaborados, as perdas aumentadas, quadros de ansiedade, porque a gente fica muito aflito, a onipresença do vírus, a gente não sabe como a gente pega, a gente não sabe como que vai ser a reação de cada um de nós ou das pessoas que nós amamos diante do Covid. E alguns quadros também de transtornos obsessivos compulsivos, que é o famoso TOC, que é o álcool gel, é lavar a mão, é não sair de casa, é lavar a compra. Então, isso também tem interferido no quadro emocional de muita gente, orientado por profissionais de saúde, porque estão nos orientando a fazer isso, mas qual é o limite disso também está muito complicado para saber definir. Eu acho que a grande dica que eu daria para quem nos escuta é perceber quando uma atitude passa do ponto e ao invés dela me proteger, ela começa a me atrapalhar. Aí é o momento de procurar ajuda. Glaucio, então pegando esse finalzinho da Valmari, existiu essa questão de perceber, você como bem citou, no seu estado, na sua capital, foi o epicentro, né? Os números assustadores. Existiu essa necessidade, você se sentiu comovida pelo que estava acontecendo ou você teve um gatilho, você ou com outras pessoas, para realmente ajudar, né? Perceber que as pessoas precisavam de ajuda, os órfãos, seja as pessoas, de qualquer maneira, foi um caminho de iniciativa ou esses pedidos chegavam até você e até a sua equipe e vocês... Não, a gente precisa, de alguma maneira, ajudar essas pessoas. Elas precisam de uma rede de apoio. Sim, aconteceram os dois motivos, Marita. O primeiro é que eu tive Covid, né? Então eu passei por essa situação e eu pensei, nossa, eu sobrevivi. E agora, o que eu posso fazer para contribuir com o mundo onde eu vivo, né? Se eu estou aqui viva, algum propósito há, né? Então nós não estamos nessa vida por acaso, temos propósitos a cumprir. Então eu particularmente pensei, se eu sobrevivi, eu posso fazer algo pelos que ficaram também. Então isso me motivou muito, foi uma experiência pessoal minha, né? E o segundo momento é que nós vimos os pedidos das pessoas. Ajuda esse pequeno órfão, né? Perdeu a mãe, está sem o leite materno, né? Precisa de leite para sobreviver. E aí as pessoas começaram a se mobilizar, disseram, não, vamos comprar lata de leite. Vamos ajudar esse pequeno órfão, né? Então foram as duas situações, as demandas foram crescendo. Nós iniciamos o projeto com quatro órfãos. Hoje, nós temos atualmente 184 órfãos cadastrados conosco e recebendo ajuda mensal. 184? Exatamente. Então você passou de uma experiência individual que virou um olhar para o coletivo, como a Valmari também citou, várias são as reações e foi esse olhar de solidariedade com o outro. Exatamente. E como bem a Valmari mencionou, as pessoas todas ficaram muito sensíveis, né? Então a solidariedade, o amor, o olhar pelo próximo ficou muito ativo. Então nós aproveitamos esse momento de sofrimento, de dor, parar de olhar para nós mesmos e olhar para o outro que está numa situação muito pior do que a nossa. Então, se nós, enquanto adultos, perdemos um ente querido, nós somos adultos e as crianças que não tem ninguém por ele. Meninas, eu vou fazer um intervalo rapidinho e a gente volta já já, tá bom? Ou toda mulher vai para o intervalo, mas é rapidinho. Não sai daí, porque a gente volta já já. Tua tam para a mulher. Tua tam para a mulher.